Eu tô reunido, um só corpo, um só Deus Milagres, maravilhas, Tua glória, este o tempo Erguemos, dançamos as mãos, levantamos nossa voz Adoramos, bendizemos, a ordem das nações Dozena, dozena Teu fogo, o amor, teu espírito, teu poder Nos prostramos, guiado, teu cordeiro que venceu Assentado no trono, rodeado Diviados, teu nome E adorado, estevido em meu poder Oh, 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 oh Celebra, Senhor! És bem-vindo aqui, és o rei Salvador. És bem-vindo aqui, és meu rei Salvador. És bem-vindo aqui, és meu rei Salvador, 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 és mi rei Salvador, és bem-vindo aqui, és mi rei Salvador, 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 és mi rei Salvador Amém Glória ao Senhor Celebramos Senhor teu santo nome Eis bem-vindo Senhor Seja bem-vindo Rei dos Reis Seja entronizado Seja entronizado teu santo nome Oh, és bem-vindo aqui És meu Rei Salvador És bem-vindo aqui És dos Reis Salvador És bem-vindo aqui Rei dos Reis Hosana 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O sol, a lua, as estrelas e o mar Nada se compara ante a sua famosura Os homens, os reinos, principados e potestades Se prostram, se prostram Até a sua majestade Porque dele, por ele Para ele São todas as coisas Porque dele, por ele Para ele São todas as coisas Porque dele Porque dele, por ele Para ele São todas as coisas Só me resta Só me resta Te adorar Te adorar E ora sei pra ti Adorar E ora Te adorar E eu só quero ti Adorar Se não Te adorar E dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo E dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo E dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo E dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo E dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo E dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas O meu louvor É teu Deus E porque dele e por ele A minha vida Para ele São todas as coisas Minha família Eu te amo E porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Porque dele e por ele Para ele Para ele São todas as coisas Porque dele e por ele Porque dele e por ele Eu só quero te adorar E adorar E adorar Eu nasci pra ti E adorar E adorar E adorar Eu só quero te adorar E adorar E adorar Eu só quero te adorar E adorar E adorar E adorar E adorar Eu nasci pra ti E adorar E adorar Amor E adorar E adorar E dizer Que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E dizer Que te amo Te amo Te amo Te amo Senhor, nós te amamos Porque o Senhor Nos amou primeiro Glória Deus santo de novo Amém Cumprimentar a todos os irmãos Na paz do Senhor E dizer que Esse é o momento Das nossas ofertas E dizemos Eu vou convidar Os irmãos A irem comigo No livro de Segunda de Timóteos Capítulo 2 Versículos 11 a 13 Segunda de Timóteos Capítulo 2 Versículos 11 a 13 Dizem-se a palavra de Deus Palavra fiel é esta Que se morremos com ele Também com ele Viveremos E se sofremos Também com ele Reinaremos E se negarmos Também ele nos negará E se formos infiéis Ele permanece fiel Não pode Negar-se a si mesmo Então essa palavra Refere-se a Carta que Paulo escreveu Para o seu filho Na fé Timóteo Nesse trecho Ele encoraja Timóteo a ser fiel E Há um foco especial Aqui no versículo 13 Em que ele diz Se não formos infiéis Deus sempre permanece fiel Porque Deus não pode se negar a si mesmo Então Refletindo nessa palavra Naquilo que diz respeito As ofertas de dízimos Nós podemos Aprender e entender que A fidelidade de Deus É um consolo Para aqueles Que são fiéis a ele também E é um aviso Para aqueles Que não são fiéis a Deus Então Nós somos chamados A aprender a ofertar a Deus Com fidelidade Porque ele Não muda Ele levanta o sol Tanto para o justo Quanto para o injusto Então Vamos orar E deixar tudo Nas mãos de Deus Pai querido Senhor Deus maravilhoso Queremos te glorificar Te exaltar Porque o Senhor Sempre é fiel E permanece fiel Ainda que nós De algum modo Vivamos uma vida Infiel a Ti Queremos te agradecer Pelas ofertas Senhor Que serão dadas Nesse lugar Que Pai Possam servir Para o mantimento Da Tua casa Nós oramos Deixando tudo Nas Tuas santas mãos Em nome de Jesus Amém Na tela Vão passar os números Que são de Empeza Assim como O ponto 24 Então o irmão Pode fazer Tua oferta A partir dessa Plantaforma E também Se não poder Pode consultar O líder Ou supervisor Da zona Ele poderá ajudar A encaminhar Essas ofertas Então desejo A todos Um ótimo culto Em família Que o nosso Deus Sempre seja louvado E exaltado Obrigado Quero cumprimentar A amada igreja Na paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E antes de mais Convido a si E a sua família Para convidarmos A Jesus Cristo De modo que possamos Compreender Essa mensagem Da melhor maneira Oremos Senhor nosso Deus Nós te agradecemos Por mais uma oportunidade De estar aqui Senhor Para poder falar Da sua mensagem Pai Santo Pedimos A presença Do seu Espírito Santo Em nossas vidas Para podermos Compreender A sua mensagem E aquilo que queres Senhor Tocar sobre nós Em nome E no sangue De Jesus Cristo Amém Então Amado irmão Nós Estivemos Na semana passada A falar sobre A parábola Da ovelha perdida Falamos sobre A misericórdia De Deus Para a humanidade Da mesma forma Sobre o seu amor Incondicional Mas se quer saber Mais sobre essa mensagem Por favor Visite A nossa plataforma Do Youtube Para poder Compreender mais Sobre essa mensagem Mas Hoje Nós temos Uma nova mensagem Uma mensagem Que fala Sobre o fundamento Da igreja E para tal Quero convidar O amado irmão E sua família Irmos juntos Ao livro de Mateus Capítulo 16 Versos 13 A 20 E diz assim Passamos a ler Indo Jesus Para os lados De Cesareia De Filipe Perguntou A seus discípulos Quem diz o povo Ser o filho do homem Eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou alguns Dos profetas Mas vós Continuou Ele Quem dizeis Que eu sou Respondendo Simão Pedro Disse Tu és o Cristo O filho de Deus vivo Então Jesus Lhe afirmou Bem-aventurado És Simão Barjonas Porque Não foi Carne e sangue Que tu revelaram Mas meu Pai Que está nos seus Também Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as pedras As portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Dartei As chaves Do reino dos seus O qual O que ligares Na terra Terá sido ligado Nos seus O que desligares Na terra Terá sido Desligado Nos seus Então Advertiu Os discípulos De que ninguém A ninguém Dissessem Ser ele O Cristo Amados irmãos Em Mateus Em Mateus 16 Nós temos aqui Uma narrativa De um diálogo Entre Jesus E os seus discípulos Digamos que foi durante Um retiro espiritual Um retiro Que ele fez Na banda De Cesareia De Filipe Como diz o versículo 13 Afastando-se Especificamente Das multidões E das controvérsias Dos fariseus E outros adversários Que tramavam De alguma forma Diante as demandas Diárias da vida Então O Senhor Jesus Chama aqueles Que eram próximos E A eles Traz uma reflexão Sobre Com certeza Ou por outra Para lhes mostrar Os fundamentos Dos quais A sua igreja Seria Continuada E fundada Na face da terra Digamos Com a excelência Pedagógica Que sempre Evidencia Os Evangelhos Nós temos aqui De alguma forma O nosso Senhor Trazendo uma lição Sobre os fundamentos Da igreja Onde Com uma pergunta Específica Que também Vai levar A uma outra Pergunta E aqui diz A palavra do Senhor Quem diz o povo Ser o filho do homem Certamente Simples Invocar O nome Do filho do homem Aqui Os discípulos Podem Estar a puxar Por uma reflexão Sobre aquilo Que eram as leituras Nas sinagogas Conversas Que foram Sendo levadas De alguma forma E discutidas Quando abriam Os livros de Torá Para fazer a análise Da palavra de Deus Amados irmãos Quem é o filho do homem Quem é o filho do homem Segundo os salmos Ou o Daniel Mesmo na forma Como a expressão É apresentada Para chamar O profeta Ezequiel Mas alguma outra Correntes 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 Que espelhavam E traziam Uma imagem De que Poderia ser João Batista Poderia ser Talvez o profeta Elias Ou Jeremias Ou alguns Outros profetas Mas amados irmãos Mas amados irmãos Mal sabia o povo Que o filho do homem Estava lá Com eles Cerca de 30 anos Ainda lá com eles Mas eles não compreendiam Essa questão Mas o interessante É que no meio Disso tudo Desses Alguns Que talvez tiveram A oportunidade de conhecer Estavam lá os cegos Só para mostrar Que muitas das vezes O problema da humanidade Não é a cegueira Física Mas a cegueira espiritual Porque as pessoas Estão cegas espiritualmente Não conseguem ver Além daquilo Que é o entendimento Que eles têm físico Continuando Com a sutil E a Certeira pedagogia Jesus faz aqui então A pergunta Que realmente interessa Já no versículo 15 Ele pergunta Mas vós Continuou ele Quem dizeis Que eu sou E observe aqui Uma associação Porque ele começa Por falar sobre O filho do homem E logo a seguir Quem Eu sou Então Aqui traz Aqui está a primeira lição Que nós podemos deter Direta Onde Jesus Jesus é o filho do homem Associando aos Ensinamentos Que vêm Através do Antigo Testamento Como é usual Pedro Sai na frente Da sua resposta Especificamente Algo pessoal De Pedro Ele adianta-se Ao falar E ao agir A resposta Que ele traz Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Já no versículo 16 A resposta É carregada De conceitos Teológicos Fundamentais E trazidas Aqui Pelos textos Da lei De alguma forma Dos salmos E dos profetas Resumindo Pedro aqui Faz uma associação Teológica Dizendo que o filho Do homem É o mesmo Messias Também ele traz Aqui Que a compreensão De que é o Cristo E que este mesmo Filho de Deus vivo É este que nós esperávamos E que de alguma forma É este homem Que estava diante Dos seus próprios olhos Para mostrar Que não estava longe Como antes nós dissemos O importante Até Não é como é que As pessoas veem as coisas Mas é como é que Elas compreendem De modo espiritual O assunto Então Nós temos aqui A compreensão Da qual A partir diante Dos seus próprios olhos Na região de Caesarea de Filipe Aqui Pedro dá a resposta De quem Na verdade Cristo era E esta realidade Traz aqui Alguns importantes Princípios Deste diálogo Que se vai desenvolver E importa trazer aqui Quatro deles De forma Resumida Primeiro É o princípio Da revelação A resposta Do diálogo Mostra Jesus mostra Então O primeiro Grande fundamento Sobre o qual A igreja está afirmada Que é A iluminação Do Espírito Santo Sobre a revelação Ou Como Chamaremos Chamamos aqui O princípio Da revelação Em que é possível Só é possível Termos alguma revelação Se de alguma forma O Espírito Santo Nos revelar Amados irmãos O Senhor Jesus O Senhor Jesus Diz que Diz aqui Na palavra dele Quando ele se dirige A Pedro Ele diz claramente Que Não é Carne Ou sangue Que fizeram Pedro reconhecer Que estava Na verdade Revelada Nas escrituras E agora Exposta diante Aos seus próprios olhos Que aquele que estava Diante deles Era o Cristo Amados irmãos A revelação Que vem da parte De Deus E que corresponde A realidade Dos fatos Tem três vertentes Jesus É aquele Que a escritura Diz que ele é Segundo Jesus É aquele Que ele mesmo Diz ser E por fim A terceira Componente É que Jesus É aquele Que Deus Diz ser Para dizer Que temos aqui Três Ideias Básicas Primeiro A que a revelação Passada Se cumpre Em Cristo Afinal Ele É o Messias Prometido Segundo A revelação Presente Na encarnação Do filho De Deus Vivo Que aqui é mostrada Como algo superior Algo Sobrenatural Não No sentido De que a revelação Anterior Dada Fosse imperfeita Mas porque Estava aqui A se completar Aquilo que Outrora Já teria sido Dito Mas agora Ele É completa E é completa Na plenitude Tudo O que Deus Quis revelar Mostrou-se No seu filho Como nós podemos ver No livro de Hebreus 1.3 João 1.18 Onde traz A expressão Exata Do poder De Deus Através Do seu filho Jesus Cristo E o terceiro Aspeto Que nós podemos Aprender aqui Aprendemos que A iluminação Individual Também é fundamental No versículo 17 Nos ensina Que Deus Revelou a Pedro Esta verdade Mas atenção Os escribas Os fariseus E todos Os estudiosos Da época Tinham As mesmas fontes Que Pedro Tinha Mas importa aqui Trazer algo Muito importante Que não só era O conhecimento Individual Que deveria contar Mas também Aquilo que era A revelação Do Espírito Santo Mas também A capacidade De fazer A associação Desses conhecimentos E trazer aqui Uma verdade Que estava Exposta Diante Daqueles Que eram Os mais próximos De Jesus Cristo Amados irmãos Aqui Esta É a verdade Viva hoje Quando E foi trazida Pela iluminação Do Espírito Santo Nós percebemos A escritura A verdade De Deus Crer na revelação Da palavra de Deus É uma Bem-aventurada Por isso Que logo Depois Que Pedro Se revela Assim Fala Assim Para Jesus Cristo Que tu És o Filho Do Deus Vivo Jesus Cristo Diz Bem-aventurado És Simão Barjonas Sobre esta Revelação É que a fé Começou Começou Com uma Troca De Palavras Jesus Disse Você Disse Que eu Sou Cristo Eu Digo Simão Barjonas Simão Barjonas Que nós Sabemos Que é Simão Filho De Jonas Que você É pedra Pedra Que é o significado Da palavra Ou do Apelido De Simão Que a posterior Chamou-se Simão Pedro Pedro porque Vem da pedra Não é Jesus Usa Deste Trocadinho Para trazer A luz Uma Das mais Importantes Verdades A respeito Da fé Da igreja Que Sobre esta Pedra Edificarei A minha Igreja Versículo 18 Amados irmãos Quando Jesus Diz Esta pedra Não estava Se a referir Especificamente A pessoa De Pedro Estava aqui A trazer O fundamento A compreensão Da resposta Que Pedro Dá Que tu és Cristo O filho De Deus Vivo Estava aqui A dizer A crença No cristianismo Porque é Aí onde Parte a religião Aquilo que é A compreensão Da igreja De Cristo O cristianismo Não religião Mas o cristianismo Que de alguma forma Não chega a ser religião Tanto quanto Como viviam Os fariseus E os demais Naquela altura Mas por causa Da revelação De Cristo De quem Cristo Era naquela altura Através de Pedro Revela-se aqui A crença Do cristianismo Como fundamento E a compreensão É aqui onde Está o fundamento Da edificação Da igreja de Cristo Na crença Em Cristo Como o Senhor Soberano De nossas próprias vidas Amados irmãos É sobre esta verdade Que a igreja Irá subsistir A obra Do Filho De Deus O próprio Pedro Refletindo Sobre a verdade Fala-nos Em sua própria Primeira epístola Estamos a dizer A primeira de Pedro 2.6 Quando ele diz Por isso Na escritura Se diz Eis que ponho Em Sião Uma principal Pedra angular Eleita E preciosa E quem Nela crer Não será Confundido Aqui está Fazer alusão Ao livro de Isaías 28.16 Em que esta Mesma mensagem Em que esta Mesma palavra Que nos é trazida Dá-nos uma Grande lição Aprendida aqui Que a igreja De Jesus Nunca poderá Ser edificada Sobre os fundamentos Humanos Sempre que Nós interferirmos E nos colocarmos No lugar Do fundamento Verdadeiro Nós nos encontraremos Com certeza Diante De nós Uma igreja Falsificada Não chegará A ser aquela Igreja Fundamentada Por Cristo E bem Clarificada Que sobre esta Pedra Edificarei A minha Igreja Amados Irmãos Se Alguém Traz o seu Próprio Fundamento Humano Diante Dessas Circunstâncias Esta igreja É uma igreja Camaflada É uma igreja Vestida De uma outra Roupa Que não seja Aquela própria Que Jesus Cristo Traz aqui Figurando Dizendo Claramente Que sobre esta Pedra Edificarei A minha igreja É Uma igreja Irreconhecível Aquela que se Baseia nos Fundamentos Humanos É Uma igreja Falsificada Porque Não está Como a igreja De Cristo Estará aí Fundamentada Em alguns Argumentos Que os homens Poderão Trazer Diante Dessas Circunstâncias Terceiro Princípio Princípio Da Propriedade Da mesma Forma como a igreja Não pode ser Fundamentada Lançados Por homens Ela Não pode Ser Não pode Ter homens Como seus Proprietários Porque a igreja É de Cristo A igreja É de Cristo No final do Versículo 18 O Senhor Jesus Usa a expressão E volto a ler O versículo 18 Diz Também eu te digo Que tu és pedra E sobre esta pedra Edificarei a minha Igreja Amado Minha Igreja Quando ele faz Referência A minha Igreja Não dá espaço Para ser de alguém Não dá espaço Específico Para ser De igreja Fundada Por fulano De X Porque a igreja É de Cristo Amados irmãos A igreja É noiva De Cristo Pela qual Ele tem O verdadeiro Zelo E compromisso Cristo Zela Por sua igreja Cristo está Comprometido Por sua igreja E não houve Nenhum outro Ser humano Já que se fala De filho do homem Que pode Pude Ou pode Fazer algo Que Jesus Cristo Pude fazer Até os dias De hoje Que o Senhor Jesus sabe Que é necessário Cumprir toda A sua Obra Pela igreja Para que possa Resgatá-la De forma Completa A palavra De Deus Já no versículo 21 Dá alusão Específica Sobre aquele Que é o fundamento Que ele diz Que deveria edificar A sua própria igreja Quando diz Desde esse tempo Começou Jesus A mostrar Os seus discípulos Que lhe era Era necessário Seguir a Jerusalém E sofrer muitas coisas Dos anciãos Dos principais sacerdotes E dos escribas Ser morto E ressuscitado Ao terceiro dia Isso revela O compromisso Que ele tinha Com a sua própria igreja Então a igreja É de Cristo Amados irmãos Ele diz Minha igreja Porque ele é o único Dono dela Não há outro Seja quem quer Que seja Que esteja Iniciar Algum fundamento Alguma 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 congregação A igreja Não tem que Pertencer a alguém Mas tem que Pertencer a Cristo E é isso Que é importante Nós termos aqui Em consideração A igreja De Jesus Não existiria Como tal Sem a sua Morte e ressurreição O que lhe dá A completa Posse Da mesma Amados irmãos Este é o princípio Da propriedade Vendo o princípio Da autoridade Que é o quarto Neste caso Por último Que nós podemos Apresentar aqui Como princípio É que podemos Perceber o princípio Da autoridade De Cristo Sobre a igreja Para demonstrar Este princípio Temos que Em primeiro lugar Buscar A afirmação Desta autoridade Vejamos o versículo 18 Continuando a ler Diz E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela O conceito Que aqui É apresentado É de certa forma Muito simples O facto Da igreja Ter a autoridade Da revelação De Deus De certa forma Muito simples Ser propriedade E edificação De Cristo Não há nada Neste mundo Absolutamente Nada Neste mundo Nem o próprio Inferno Que possa se colocar Contra ela E vencer Porque tudo Que vier Será derrotado Tudo que vier Será completamente Eliminado E desfeito Porque não pertence E não faz parte E amados irmãos É importante Termos em consideração Que a verdadeira igreja De Cristo Não tem o que temer E não há poderes Que possam terminá-la Porque ela É de Cristo Porque ela Pertence a Cristo Aliás Opor-se a obra De Cristo Nos dias de hoje É obra de Satanás E é por isso Que Pedro Logo a seguir No versículo 21 Ele quis Quando Jesus Fala sobre a sua morte E ressurreição Que havia Teria que ir A Jerusalém Ele pede Para Jesus Permanecer No mesmo local E de ficar em tendas Para poderem Permanecer lá Mas ele Imediatamente É arrependido Pelo fato De que estava A se opor Aquilo que Deveria ser Cumprido Por Cristo Para que Conquistasse Para que fizesse Com que tudo Fosse claro E hoje Nós usufruíssemos Dessa liberdade Que hoje nós temos De poder estar Orar A qualquer momento A qualquer lugar E ter comunicação Direta com o Pai Porque nada Poderá nos impedir Então amados irmãos Nesses versículos Dá-nos claramente A necessidade Aqui Jesus Cristo Ao dizer Que é necessário Que ele passe por isso Era necessário Com certeza Que passasse pela morte E tivesse a ressurreição Mas por outro lado A verdadeira igreja Trabalha como uma agência Do céu Aqui na terra Por isso Que já no versículo 19 A palavra de Deus diz Dar-te-ei A chave Do reino Dos céus O que Ligares na terra Terá sido Ligado nos céus E o que Desligares na terra Terá sido Desligado Nos céus Para dizer Amados irmãos Que a coisa Começa lá Dos céus Vem para nós E nós temos A possibilidade De sermos aqueles Que temos oportunidade Veja aqui o texto Que é muito claro Ao dizer A ordem da ação De ligar E desligar Por que ligar E desligar? Porque começa Do céu E é implementada Na terra Pela igreja Acredito aqui Que temos um ensino Claro Sobre o contexto Que vem logo a seguir Lá no Mateus 18 De 15 a 18 Que fala Onde aparece A mesma expressão Que a igreja Tem a obrigação De admitir E demitir Aquele Que não Comungam As coisas De Deus Se não Comungam As coisas De Deus Tem a prorrogativa De ser desligado Se comunga Ainda tem a oportunidade De ser ligado E até intercedermos Por elas Então amado irmão A igreja Tem a responsabilidade De abrir E fechar as portas Que as portas De inferno Não operem Dentro Dela Mesmo Logo Amados irmãos A igreja Na terra Deve viver Na busca De realizar A vontade Soberana Do Pai Do Senhor E como afinal Esta fé Deve ser vivida Esta é a pergunta Como é que esta fé Deve ser vivida Resposta Não tarda Por chegar Já no livro De Mateus No mesmo livro Capítulo 16 Versos 24 a 28 Nós temos Completamente a resposta A palavra de Deus Diz assim Então Jesus Disse Jesus A seus discípulos Se alguém Quer vir após mim A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga Portanto Quem quiser salvar A sua vida Perderá E quem perder A vida Por minha causa Acha lá Pois Que aproveitará O homem Se ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Ou o que dará O homem A toda a sua alma Em troca Da sua alma Porque o filho Do homem Há de vir Na glória Do pai Com os seus anjos E então Retribuirá A cada um Conforme As suas obras Já no versículo 28 diz Na verdade Vos digo Que Alguns Há Dos que aqui Encontram Que de maneira Nenhuma Passarão Pela morte Até que Vejam Vir o filho Do homem No seu reino Amados irmãos Nós temos aqui A resposta clara Se nós Queremos ganhar A nossa vida Vamos perder Mas se nós De alguma forma Quisermos Achar vida Em abundância Temos que seguir A Cristo E pegar isto Como a chave Fundamental Porque ele tem Autoridade sobre A nossa própria vida Amados irmãos O que o texto Nos mostra É que A vida De fé Na igreja Deve ser vivida Em torno Da cruz Não tem Outro Não tem Outro Caminho Que nos Pôde levar Ao pai Senão Por aquilo Que Cristo Nos mostrou Por aquilo Que é o Fundamento Da igreja Aquilo Que Cristo Fundou Para que nós Pudéssemos Seguir e Diriar os Seus Caminhos Os seus Passos É com Certeza Uma vida De negação Dos padrões Da individualidade Egoísta Nossa Para viver Os padrões Da vida Do bem Aventurado Por isso Amado irmão Não há um outro caminho Se não seguir a Cristo E seguir aquilo Que são os seus princípios Que aqui nós fomos dados Ninguém pode fazer Interpretação Sobre a palavra do Senhor Sem a revelação de Cristo A igreja de Cristo É edificada Sobre aquilo Que é o fundamento Da nossa própria crença Nossa própria fé Do qual Cristo nos traz E Amados irmãos A igreja É propriedade de Cristo De mais ninguém Não há nada Que nos pode vir aqui Atrapalhar nas vistas Mas nós temos Que ter consciente De que somente Cristo é o dono Da igreja E porque ele É a autoridade Nos concede A mesma autoridade De darmos E dar a chancela Daquilo que nós Fazemos aqui E que será aprovado Por Deus Lá nos seus Amados irmãos Da mesma forma Como era necessário Que o Senhor Jesus Cristo Fosse passar Pela cruz O cristão Toma a sua cruz E deve seguir a Jesus Com todo o carisma Com toda a devoção Com toda a entrega necessária Porque é lá Onde está o fundamento Das nossas vidas Por isso Amado irmão É tempo Se de alguma forma Tente atrapalhar Alguma coisa Pense duas vezes Três vezes Mas olha Para a cruz Olha Para o fundamento Que Cristo quer nos dar Por isso Amado irmão Deus abençoe E que Cristo Faça muito Divo Amém 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 Amém